Olá pessoal, hoje vou falar sobre festas, folguedos, ritmos e danças do folclore brasileiro. Os folguedos são representações com muito ritmo, vários personagens e um enredo. Essas encenações teatrais retratam as diferentes tradições regionais. Ao som de instrumentos musicais, tocados normalmente pelos participantes, os hábitos e valores culturais são transmitidos de forma alegre e bem-humorada. O fandango, também conhecido no norte e nordeste como marujada, é um folguedo de origem portuguesa em homenagem às conquistas marítimas. A encenação começa com a chegada de uma miniatura de barco à vela, puxada pela tripulação. Os personagens cantam e dançam, são de instrumentos de corda. Marinheiros somos, marinheiros do mar, é uma das frases recitadas pela tripulação. Dos folguedos brasileiros, o Bumba Melboi é um dos mais conhecidos e populares. Nos diferentes estados onde ocorre, entre eles Maranhão, Amazonas e Piauí, recebe diversos nomes como Boi Surubi, Boi Bumbá, Boi de Parintins, Boi Barroso e Boi de Mamão. Os personagens também variam por regiões. Pai Mateus, Cavalo Marinho, Caipori, Maricotas de Corocó, entre outros. Contam, dançando e cantando, a história da morte e da volta à vida de um boi. Essa dança dramática é realizada tanto nos festejos juninos, quanto nos de Natal. No momento do renascimento do boi, os personagens dessa encenação gritam. A congada, realizada em vários estados brasileiros, entre eles o Paraná, Minas Gerais e Paraíba, representa a luta entre dois grupos, os cristãos e os mouros, ou muçulmanos. Eles marcham, cantam e simulam uma disputa com espadas, imitando uma guerra que termina com a derrota dos mouros. Criada pela igreja católica, essa encenação tem São Benedito como padroeiro. A música fica por conta de uma orquestra composta de violas, violões, cavaquinhas, recorrecos e atabaques. A cavalhada é um folgueiro do qual participam cavaleiros divididos em grupos ou cordões. Eles homenageiam os ricos homens europeus da Idade Média que se exibiam em seus cavalos. Usando trajes especiais, executam manobras numa série de jogos. A cavalhada acontece em Alagoas, com versões diferentes nos estados do Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo. Embora conhecida como a terra do samba, o Brasil possui muitos outros ritmos musicais. Alguns deles resistem ao tempo e viram uma referência importante para algumas regiões, que se tornam conhecidas por causa desses ritmos. Nenhuma dança possui um ritmo tão contagiante quanto o frevo. Nas ruas e nos salões de Pernambuco, principalmente e especialmente no Carnaval, passistas dão shows em coreografias individuais, improvisadas e rápidas, com roupas coloridas e um acessório especial, uma pequena sombrinha. Muitos dançarinos e dançarinas mirins fazem verdadeiras manobras dançando o frevo. Entre as variações existem o frevo abajo, o frevo coqueiro e o frevo ventanilha. A capoeira é um jogo de ataque e defesa praticado em roda e acompanhado de instrumentos musicais. Seus movimentos são leves e gingados e o ritmo é marcado pelo som do berimbau e por cânticos. Era jogada inicialmente pelos escravos negros vindos de Angola, país africano. O Brasil precisou ser disfarçada como dança para enganar os senhores de engenho e as autoridades. Eles achavam que ela era muito violenta e poderia tornar os escravos agressivos com os patrões. Nascia assim a capoeira regional baiana, que se tornou também uma destacada atividade esportiva presente em academias de todo o país. Entre os vários ritmos nordestinos que animam bairros e festas no Nordeste, dois se destacam, o baião e o forró. Nas bandas sobressaem instrumentos como a sanfona e o triângulo. São dançados em salões ou locais improvisados, muitas vezes de terra batida. Nascido em Pernambuco, Luiz Gonzaga, o Gonzagão, tornou-se o rei do baião, apesar de ter cantado outros ritmos, entre eles o xote e o xaxado. No estado do Pará e na ilha de Marajó, uma dança viva e muito movimentada tornou-se tradição, o carimbó. Os participantes ficam frente a frente, dançando e estalando os dedos. Já o caterepê, também chamado de catira em Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, é dançado apenas por homens dispostos em duas colunas. No calendário brasileiro, existem várias festas populares. Alegria, tradições culturais, comidas típicas e rituais religiosos, fazem parte dessas comemorações, que se realizam na maioria das cidades do país. Em junho, o Brasil ganha arraiais coloridos. Escolas, ruas, praças e clubes são decorados com bandeirinhas, barracas e fogueiras para as festas dedicadas a São João, Santo Antônio e São Pedro. É hora de dançar quadrilha, participar de jogos e brincadeiras. Muitas são as delícias para saborear. Pipoca, pinhão, pé de moleque, canjica e paçoca de amendoim. A Folia de Reis é uma das várias comemorações de caráter religioso que se repetem há séculos em nosso país. Ela é realizada entre a época de Natal e o Dia de Reis, em 6 de janeiro. Grupos de cantadores e músicos percorrem as ruas de pequenas cidades como Paraty, no Rio de Janeiro, e Sabará, em Minas Gerais, entoando cânticos bíblicos que relembram a viagem dos três reis magos que foram a Belém dar boas-vindas ao Menino Jesus. Em Belém do Pará, acontece anualmente, em outubro, uma grande festa religiosa que chega a reunir um milhão de pessoas, o Sírio de Nazaré. A multidão lota as ruas da cidade para acompanhar a procissão que dura até cinco horas em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. No final, os participantes vestem roupas novas e se alimentam dos pratos típicos da região, como o pato no tucupi, o tacacá e o arroz com pequi. O Carnaval é a festa brasileira mais popular e tradicional, parando o país por quatro dias. Acontece em fevereiro ou março, três dias antes da quaresma, terminando oficialmente na quarta-feira de cinza. Nos estados do norte e no nordeste, milhões de foliões saem à rua para brincar. Em algum deles, tradições folclóricas regionais são representadas. É o Carnaval de Rua que permite que pessoas de todas as classes sociais, crianças e adultos, possam estar juntas e se divertir. O Carnaval Brasileiro ficou conhecido em todo o mundo por causa dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. É um espetáculo grandioso que movimenta milhões de reais e representa enredos da nossa história e do nosso folclore. De uns anos para cá, os Carnavais de São Paulo e da Bahia também têm atraído milhares de turistas curiosos para conhecer a criatividade do nosso povo. O tradicional desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, transmitido ao vivo pela televisão para o mundo todo, é um show de criatividade, beleza e animação. O desfile obedece a regras, pois há uma competição entre as escolas. As principais atrações são os carros alegóricos, a bateria, o casal de mestre de sala e porta-bandeira. Os passistas dão um espetáculo ao ritmo de samba e rede. A preparação para a festa começa muito meses antes e envolve centenas de pessoas. E aí, gostaram dessa aula? A gente se vê! Tchau, tchau!